Olá, hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro. Começa agora o Alesk em Dia com as principais notícias do Parlamento catarinense. A sessão ordinária desta quinta-feira contou com uma suspensão de 10 minutos para a fala do SINDAF, o Sindicato dos Auditores Estaduais de Finanças Públicas. A proposição partiu do deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, com o objetivo de explicar para os catarinenses a campanha O Que Eu Tenho a Ver com as Finanças Públicas. A campanha é liderada pelo sindicato com o apoio da Secretaria da Fazenda para conscientizar o cidadão sobre onde e como são investidos os recursos arrecadados pelo Estado. A ideia é que a gente leve a mensagem ao cidadão sobre o que você tem a ver com finanças públicas. Nos moldes que a gente comentou agora há pouco na Assembleia, O orçamento doméstico, segundo pesquisa do Serasa, 80% das famílias falam sobre o orçamento doméstico. O que é o orçamento doméstico? É receitas e despesas. Ou seja, você recebe e precisa saber como gastar, como controlar o seu dinheiro que você recebe. Assim é nas finanças públicas no Estado. A Assembleia Legislativa realizou na noite desta quarta-feira uma roda de conversas sobre temas como a cultura afro-brasileira e o combate ao racismo. O debate realizado na Semana da Consciência Negra foi proposto pela deputada Luciane Carminati, do PT. O evento contou com a participação de ativistas e agentes políticos, além de representantes de associações de educadores e do movimento negro. Para o coordenador estadual da Nova Frente Negra Brasileira de Santa Catarina e líder do movimento Humaniza SC, José Elito Ribeiro, a Semana da Consciência Negra é um momento de reflexão e de lutas, principalmente contra o racismo. É um momento para reflexão nacional dos problemas que a gente vivencia no dia a dia. Do racismo que, infelizmente, está impregnado no nosso dia a dia. Do racismo que, infelizmente, está impregnado nas instituições do Estado brasileiro. E desse racismo que impede que uma sociedade avance, que recusa a uma parcela significativa da população, direitos básicos, reconhecimento de direitos básicos, de acesso, de possibilidade, de representatividade. Na última segunda-feira, nós tivemos a data do Dia da Consciência Negra. E durante todo o mês de novembro, que é também considerado novembro negro, é justamente para enaltecer a história de luta, de resistência do povo negro, de zumbi dos palmares, que representa muito bem a nossa história de colonização, de luta, de resistência, de luta por direitos do povo negro. A Comissão de Relacionamento Institucional das Relações Internacionais e do Mercosul se reuniu na tarde desta quarta-feira e aprovou a realização de uma reunião com representantes da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. O requerimento é de autoria do deputado Carlos Humberto, que preside a comissão. A reunião contará com a presença de Maria Tereza Bustamante, chefe de gabinete da presidência da Fiesc, e será realizada no dia 29 de novembro. O objetivo é tratar da importância da inauguração do novo terminal de cargas, também conhecido como Porto Seco, com a inauguração prevista para o início de dezembro, no município de Dionísio Serqueira. A Assembleia Legislativa tem muito, e essa comissão especialmente, muito interesse no desenvolvimento da indústria de Santa Catarina, uma indústria que exporta e importa muito, exporta componentes, exporta componentes, nas mais diversas áreas industriais. Nós queremos nos colocar à disposição da federação e da indústria de Santa Catarina naquilo que eles puderem contribuir conosco. E também vai ter, está para ser inaugurado agora, o novo Porto Seco lá de Dionísio Serqueira, também um instrumento que vai servir muito à indústria catarinense. Então a gente vai esperar a visita da chefe de gabinete aqui, nos colocando à disposição e eles nos trazendo também matérias que a gente pode auxiliá-los. A Assembleia Legislativa vai realizar um repasse de R$ 30 milhões de seu orçamento para o governo do Estado, com o objetivo de auxiliar os municípios afetados pelas chuvas que castigam Santa Catarina desde outubro. O valor foi definido com base em levantamentos sobre os estragos. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, na tarde desta quarta-feira, durante uma reunião com líderes partidários e de bancadas. Os R$ 30 milhões devem ser repassados pelo Estado para os municípios por meio de convênios simplificados, as transferências especiais voluntárias, via Secretaria de Estado da Infraestrutura. Caberá aos municípios definir onde os recursos serão aplicados, com base em critérios definidos pelo governo do Estado. Também foi definido que o Parlamento doará mais de R$ 80 milhões de seus recursos para o governo estadual utilizar em projetos voltados às regiões catarinenses. A destinação deste dinheiro será definida pelas bancadas regionais da Assembleia. Todos os deputados ajudaram na constituição do modelo de gestão que adotamos ao longo do ano, então essa economia é fruto da gestão de todos. E nada mais justo do que nós contemplarmos essas bancadas regionais para atender projetos regionais, ou seja, projetos impactantes que resolvam demandas que a região possui. Nós temos seis bancadas regionais, um grande exemplo é a bancada do Oeste, que se consolida desde 2019 como uma bancada muito atuante. E agora nós estamos dando ferramentas, mecanismos, recursos para que estas bancadas consolidem a sua atuação, consolidem o seu trabalho e, acima de tudo, esta sintonia com aquilo que é a necessidade que cada região possui. O Alesc Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti